Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindo a mais um vídeo do Casa. Meu nome é Guilherme, eu trabalho aqui no Casa. Tudo bem pessoal, meu nome é Amanda, também trabalho aqui no Casa. E hoje a gente também está com a presença oculta aqui da Marília. Dá um oi aí Marília. Oi galera, tudo bem com vocês? Ela está atrás das câmeras hoje, mas vai continuar falando aqui com a gente. E hoje gente, a gente vai trazer para vocês um tema que é continuando aquelas dicas de decoração que a gente falou no último vídeo. Então assim, você que tem um apartamento pequeno, está querendo algumas dicas para decorar, organizar, hoje a gente vai trazer mais algumas dicas para vocês. Vamos lá Amanda? Bora! Nossa primeira dica aqui é usar espelhos. Você usou espelhos, Amanda, para dar amplitude em um apartamento aí? Pensando agora, acredito que sim, mas vamos lá. Pode ser legal, né? Pode ser legal, cara. Parece que não gente, mas usar espelhos, isso vai fazer com que o seu apartamento tenha uma amplitude muito maior, porque ele joga luz para longe, né? Então quando você entra em uma sala que tem aquele espelho, você não se sente fechado, assim, com as paredes, né? Sensação de que o ambiente é maior, que a sala continue em algum lugar, né? Isso aí. Então assim, meu, puta, tenho muita parede, cara, quero dar uma quebrada nessas paredes, eu fico meio desconfortável, o pessoal chega aqui e se sente meio fechado. Põe uns espelhos separados aí, você vai ver que a sua sala vai dar uma amplificada aí muito boa, vai ajudar muito. E agora galera, vamos para a nossa segunda dica aqui do dia, que é o quê? Cama baú. Ajuda mesmo, Amanda? Ajuda muito, você consegue organizar melhor as suas coisas, armazenar aquilo que você não precisa usar, então você guarda malas, você guarda roupas de cama, pode guardar botas se você está em época de calor, você pode... Aquela pranchinha de body body que eu sou no final de ano na praia. Que você quiser, que você não vai usar o momento, aquela bola de futebol que você só usa no final de semana, então você pega tudo lá, que você vai demorar mais para usar. Joga lá. Coloca na cama baú, fechou, tudo organizado, não pega mofo, não pega... Pó, não pega nada, tá tranquilo. E tá bem guardado. É isso aí, gente, então meu, cama baú, cara, na hora da compra uma cama, tem um apartamento pequeno, preciso de mais espaço para guardar coisa, já pensa nisso. E joga tudo o quê lá? Roupa de cama de inverno, aqueles edredons, que no verão você está a 35 graus, o que você faz com um edredon desse? Então assim, gente, não estou usando, joga na cama baú, não pega pó, não fica jogado, não fica bagunçado, ponto positivo para o seu apartamento organizado, não é não, Amanda? Isso aí. Gente, agora o nosso terceiro tópico é pequenos itens de decoração. Isso aqui, Amanda, é mais para aquela galera que está com dinheiro curto, né? Fala assim, puta, eu quero dar uma melhorada no visão do meu apartamento, mas eu não posso comprar um sofá novo, não posso comprar, sei lá, um rack novo, um armário novo. Mas a pessoa pode comprar uns pequenos itens de decoração, né? Claro que pode, tem várias ideias na internet que você pode procurar, tipo craft, você mesmo pode criar. Então você faz uma luminária bem básica e diferente, você mesmo criou, acho que é muito mais interessante do que você comprar uma coisa linda. Da loja, assim. Da loja, né? Você dá o seu toque, assim, você dá a sua característica na sua decoração. Exatamente, gente. Pô, às vezes, já viu aqueles vasinhos que tem uns cactuzinhos, uns negocinhos de bonsai, sei lá, uns vasos de flor mais diferentes, cara? Garrafa de vidro que você põe luminária. Exatamente. Aproveita as luzinhas de Natal, já coloca ali na garrafa, fez uma luminária para a cabeceira. Exatamente. Para pesquisar lá, itens de decoração pequenininhos, sei lá, alguma coisa assim, meu, vai aparecer uma lista de coisas baratas e de ideias interessantes, né? Dar uma olhada para o seu apartamento, né? Sim. É isso aí, gente. Essa aqui é uma dica muito simples que você pode usar a qualquer momento. Vai numa lojinha dessa que vende itens de decoração, escolhe lá o que tem mais na sua cara e... Faz uma criatividade bem bacana e decora aí o seu espaço. E agora, gente, vamos falar sobre o nosso quarto item, que é nichos e prateleiras. Você que se empolgou com a nossa dica anterior, foi lá, comprou vários bujigangas, itens de decoração, percebeu que não tem espaço no apartamento? E agora? Agora você tem a nossa dica, que é nichos e prateleiras. Ajuda mesmo, Amanda? Ajuda pra caramba. Você pode pegar e colocar no banheiro, você pode colocar na sala, você pode colocar na cozinha, você pode colocar em qualquer espaço, até na sua varanda. Exatamente. Então você vai colocar um quadro, uma foto, uma decoração, aquelas luzinhas que você comprou e acabou não tendo espaço onde colocar, porque a cabeceira já está cheia, a mesinha do lado já está cheia. O rack já tem um monte de coisa. Exatamente. Você vai lá, coloca em um local estratégico, até no banheiro pra você pôr, faz os rolinhos lá de toalha de rosto, coloca lá, já vai ter sabonete, aquelas velhinhas com cheiro também, você pode colocar. Tem várias dicas, você pode aproveitar muito. E o bom que é essa versatilidade, né? Porque assim, você pega esse nicho, você pega essa prateleira, pô, posso pegar uma prateleira preto fosco, vermelho, laranja, pode dar um outro tchan no seu apartamento e é muito útil que você guarde todas essas coisinhas pra não ficar jogada no meio do apartamento. Isso aí, forra um jornal, passa verniz, já vai fazer um negócio bem diferente, então você tem várias opções. É isso, gente, joga lá depois, dá uma pesquisada, você vê um monte de ideia que tem com nichos e prateleiras, é muito legal mesmo. E agora, gente, vamos falar sobre o nosso quinto e último tópico aqui, a nossa última dica, que são móveis planejados. E aí, Amanda, você gosta dessa ideia? Claro, ideia muito boa. Você aproveita todo o espaço que você tem da melhor forma possível, consegue aí guardar várias coisas, se organizar super bem, né? Exatamente, utiliza o seu espaço 100% da melhor forma possível. Exatamente. E o bom, você já tem uma visão exata de como vai ficar, porque quando você vai numa loja de móveis planejados, eles já te mandam uma perspectiva, né? Exatamente. Então, pô, será que eu vou comprar uma cama, um sofá, um armário que vai ficar muito grande, vai ocupar muito espaço? No móvel planejado, não, é o caminho seguro, cara. Você vai lá, bonitinho, pode até ser um pouco mais caro, mas você tem essa segurança aí, saber que o seu espaço vai ficar tudo bem organizado, arquitetado e planejado, né? Assiste o nosso vídeo anterior que a gente fala sobre você, antes de tudo, levar as medidas do seu espaço. Importantíssimo. Então, você leva as medidas do seu espaço, vai lá na loja de móveis planejados e fala as ideias que você tem, coloca lá junto com o vendedor, com a pessoa, ele vai montar tudo bonitinho pra você e vai te dar um esboço daquilo que você quer e você já vê se ficou legal ou não. Exatamente, se é o que você quer, que é o que te agrada, né? É isso aí. É isso aí, gente. Esse foi mais um vídeo nosso aqui. Esse é sobre dicas de decoração, fechando lá junto com o vídeo passado, uma dica bem geral pra você mobiliar, planejar, decorar seu apartamento pequeno. Espero que você tenha gostado. Eu gostei muito. Você gostou, Amanda? Pra caramba. Marília. Se vocês quiserem saber mais alguma coisa, comenta aí embaixo do vídeo, põe as dicas, as dúvidas. Curte nossa página, assina aqui, se inscreve. E meu, gostei, não gostei, quero saber mais coisas, escreve aqui pra gente, aqui embaixo, aqui rapidinho. Isso aí. Coloca aí que a gente vai dar a maior atenção possível e vamos que vamos, porque vai ter muito vídeo ainda pela frente, né, Amanda? Isso mesmo. É isso aí, gente. Valeu, muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.